O começo se deu por um momento delicado. A associação foi fundada em Alfenas no dia 22 de março de 2002, pelo casal Ilza e Mério Rodrigues Alves, após Ilza precisar passar por um tratamento contra a leucemia em Varginha. Lá, ela conheceu o trabalho do Vida Viva e logo o casal quis trazer o mesmo trabalho de solidariedade a Alfenas. O seu Mério começou praticamente sozinho, junto com a dona Ilza, porém ele viu a necessidade de formalizar a instituição. Ele convidou alguns membros da sociedade para participar desse evento. Hoje nós temos o prazer de ainda contar no quadro de voluntários do Vida Viva três fundadores, que é o seu Jaci, que hoje ele faz parte do Conselho da Vida Viva da Diretoria. A nossa vice-presidente, que é a Delma, e a nossa voluntária, Maria Helena Braga. Então essas três pessoas estão aqui com a gente até hoje, há 19 anos. Hoje, após 19 anos, a Associação Vida Viva virou referência no tratamento e auxílio aos pacientes oncológicos. E atualmente conta com três estabelecimentos. O Vida Viva Café, a casa de apoio e a sede principal, onde são oferecidos os principais tratamentos, como terapia, fisioterapia, além da farmácia. Começou o seu Mério com a dona Ilza visitando, vendo a necessidade de um paciente de uma cesta básica, vendo a necessidade de um paciente de um medicamento que não era fornecido pelo SUS. E aquilo foi crescendo. Eu estou no Vida Viva há 18 anos, eu fui contratada a minha empresa para prestar serviço na área de captação de recursos, porque o Vida Viva, na época, a gente não tinha um carro, não tinha um funcionário. E a gente veio para mobilizar, porque o setor de captação de recursos de uma instituição, ele é a ponte para quem pode ajudar e quem precisa. A associação atende crianças, adultos e idosos. E atualmente conta com 34 funcionários, além, é claro, do trabalho voluntário. São cerca de 100 voluntários que prestam seus serviços pelo simples objetivo de ajudar aqueles que precisam. A entidade não dispõe de recursos públicos, sendo sustentada exclusivamente pelas doações de cidadãos e empresas socialmente responsáveis. A gente tem o nosso setor, que é o Teledoações, que ele liga, ele bate a porta, bate no coração, o nosso motoboy, nosso mensageiro vai buscar doação e aí não importa, sabe Viviane, se é 100, se é 200, se é 1 real, se é 5 reais. Quando chega aqui no Vida Viva, isso junta e se multiplica. Com a pandemia, as comemorações tiveram que ser modificadas e adaptadas. Mas apesar do receio diante da atual situação, uma coisa é certa. Todos do Vida Viva estão mais empenhados do que nunca e continuarão com este trabalho, que se traduz em reconhecimento, dedicação, empatia e, claro, muito carinho. Vida Viva hoje nós temos em torno de 1.650 pessoas cadastradas, mas o certo é falar que são famílias, porque a gente atende a família do assistido, porque o câncer não atinge uma única pessoa, ele atinge a família inteira, é filhos, o cônjuge, os pais, então a Vida Viva abraça toda essa família. Então quando a gente dá uma cesta básica, uma cesta de verdura, que é distribuída de 15 em 15 dias, o leite, a gente está dando para a família, não é só para o assistido. Quando a gente doa o medicamento, a fralda, a gente está tirando da família aquele peso de, às vezes, não ter o dinheiro para comprar, ou então o dinheiro ser usado para outra coisa. Então a gente está dando para a família mais alívio. A gente vê no olhar das pessoas assim, não, nós não podemos fechar. A Vida Viva não pode fechar, porque são milhares de pessoas que dependem disso aqui. E a gente está aí para isso, essa é a nossa missão. Então a gente sabe do risco do coronavírus, a gente sabe do medo que a gente tem, mas a gente sabe que nossa missão é maior. A gente sabe que o que nós da Vida Viva, e não só da Vida Viva, mas de todas as outras instituições que cuidam do outro, a nossa missão é importantíssima, mais do que nunca agora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto